Obrigado pelo carinho Por que a vida da paz Ela era do céu No céu, meu pé em x É vida céu Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, vai, vai É te pegar É te pegar É te pegar É te pegar Não, não, não É a meia Se o que perpetuפos Grava pra cima e faz o L E vai o L